É isso aí pessoal, estava tudo falando aqui, começou a gravar o programa e ficava tudo quietinho. Bom, a partir de agora você confere o melhor da tecnologia informática e games na sua TV e para compartilhar esse conhecimento com você, o Rarsoft conta com o Rodrigo, tudo bem Rodrigo? Tudo ótimo. Que traz as novidades de hardware para nós e hoje é hardware. Hoje a gente vai fazer uma interatividade aqui referente ao sinal de Wi-Fi em casa, dicas para melhorar isso. Isso é importante. Tem uma pessoa que está precisando. Tem. Bem, teremos também uma dica especial sobre youtuber, é isso aí? Youtuber da Brenda, da Brenda Celos. É isso aí Elton, é uma matéria que a Brenda vai mostrar para a gente aí muito bacana. Oi Elton, oi pessoal do Rarsoft. O vídeo de hoje é uma dica de como usar o Snapchat como uma ferramenta de negócios para a sua empresa. Você não vai querer perder. E em busca sempre de um game bacana, tem o Anderson aqui, está sempre em busca de um game bacana, o pessoal de casa. Não é? O outro chefe começa aqui do lado. O outro chefe começa aqui com o André. A gente vai apresentar aí o Sector 6, que é um jogo de nave, aquele estilo mais antigo, sem plataforma, na horizontal, tem escudos e outros tipos de armas, os objetos tudo formados por quadrados, bem diferente. Bem legal. E essas risadinhas dele aí, então acho que o pessoal de casa vai acreditar nele ou, Ciro? Não, claro que não. Não vai, né? É muita informação, então aproveite que o Rarsoft começa logo! É isso aí pessoal! Sejam bem-vindos ao Rarsoft, aqui tem conteúdo para você, né? E precisa de saber o que está acontecendo nesse mundo tecnológico. E nós queremos saber a sua opinião sobre o mundo da informática, então entre no nosso blog, no blog do programa, é rarsoftnatv.com.br e participe de nossas enquetes. E agora sim, Rodrigo, como é que é? Como é que faz aí para o Wi-Fi em casa funcionar belezinha? Então, separei um conjunto de dicas aqui e o que é primordial, alguma delas que são o que é primordial é o seguinte, primeiro a escolha da localização do teu roteador, né? Escolher quanto mais alto o lugar melhor, né? Antena apontando para baixo, porque o sinal propaga todos os lados. Antena? Para baixo. Para baixo? Isso. Aí então no lugar mais alto a antena para baixo. Isso, o sinal ele propaga para todos os lados. Certo. Onde tem menos interferência de paredes possível, né? Porque cada quebra de paredes o sinal vai enfraquecendo. Se tiver um banheiro ou uma cozinha... De ver cano, né? Ou de passar água, né? Passar água, daí ele vai passar menos ainda, chega até a bloquear o sinal totalmente. E por exemplo, quem tem dois andares, como é que é para os burguesinhos lá, Ciro? Para os playboy, né? Para os coxinha. Para os coxinha. Como é que faz? O cara também é só botar lá em cima e vai pegar no andar de baixo, com a antena virada para baixo, como é que é? Não, provavelmente não vai ultrapassar a laje. Pode até ser que ultrapasse, mas não na intensidade que a pessoa quer para ter uma largura de banda boa. Se for um prédio de 50 anos não vai passar, porque a laje é bem maior. Aquelas laje, sim. Agora se for uma tonelada de ferro, a de hoje passa aqui porque é desopor, né? Mas aí é uma dificuldade. É recomendado que tu tenha um duto, geralmente esses apartamentos tem duto, ligando um andar no outro. E tu passa um cabo ligando os dois roteadores e bota roteador nos dois ambientes. Nos dois ambientes, os dois andares tem um roteador. Isso. Agora só uma situação, que tu falasse ali da antena para baixo. Tem muitos modems até que vem, às vezes junto com o plano que tu contrata aí de alguma empresa, que não tem nem antena. Sim. É, na net, na net não tem antena, a antena é interna, né? Sim, a antena dele é interna, não tem como apontar ele para nenhum lugar. Isso, mas é uma questão de estética, né? Só que para a qualidade do sinal... É modelo, é modelo. É que nem carro. Para a qualidade do sinal não vai ficar bom. É que nem carro. Tem muito carro roxo que não vem com antena. A antena está dentro do vídeo, né? Mas é que ele citou antes aí, coloca, tipo, se tu colocar o aparelho no alto com as antenas para baixo, é o ideal. Mas num caso desse, ele não tem antena para tu apontar. Põe o aparelho no alto, vai ser melhor ou deixa ele? Esse apartamento aí, dificilmente, se o teu apartamento for, não for muito pequeno, ele já não vai pegar no quarto. Faz o seguinte, põe o aparelho de cabeça para baixo, ver se funciona. O seguinte, pode ver aqui, eu já observei que em carro, a antena, quando a antena é externa, o sinal pega melhor do que a antena dentro do vidro. Sim, quando você tem menos influência, né? Exatamente. Então é pior, é uma coisa que fica bonita esteticamente, o carro sem antena, mas... Tem uma coisa interessante para falar, para quem tem mais de um roteador em casa, é escanear. Tem um aplicativo do Android que deve ter para o iPhone também, que é o Wi-Fi Analyzer. Ele analisa os canais de Wi-Fi que tem disponível no teu ambiente. Vai pegar o do vizinho também, logicamente. Vai pegar tudo que é Wi-Fi, que ele tem que estar naquela região ali e tu consegue selecionar canais diferentes, para não ter conflito de canal, de banda de Wi-Fi. Olha só, mas aí o cara já tem que ser ultra power rangers, né? Não, só estudar um pouquinho mais. Estudar um pouquinho mais. Meia hora a mais na internet, tu pega essas mães. Olha só. Aí tu pode mudar o canal? Isso. Para não ser o mesmo canal do vizinho? Do canal do vizinho ou também... Você não fica tentando pegar uma internet que não tem senha, por exemplo? Que o cara não tenha senha? Que está liberada? Não está liberada. Ou que está liberada, ele vai pegar o sinal mais fraco? Não, não por isso. A gente tem que ser o canal do sinal que está vindo, para não ser o mesmo. Entendi. Vocês não entenderam. Não, tu não vai estar acessando a internet daquele vizinho. Tu vai estar acessando a tua, mas se a tua tiver com o meu canal... Sim, fluência, entendi. Então, ela vai quebrando. Acaba dando problema. Isso. Olha só. E outras coisas também são... Isso deve acontecer muito. Equipamento de micro-ondas, aparelhos de telefone sem fio. Se tu conseguir comprar esses equipamentos em frequências diferentes do teu roteador Wi-Fi, na verdade, tu vai comprar um roteador Wi-Fi em frequência diferente desses equipamentos. Também vai fazer com que ele flua com melhor facilidade da tua casa. E esses aparelhos? Geralmente, por exemplo, se o vizinho comprar a mesma marca, eles vêm configurados com a mesma sintonia? Com a mesma frequência? Tem um padrão de configuração dos fabricantes. Então, tem que fazer. Se tu só ir lá, alterar o nome da tua rede, botar ID e senha, que é o que 99% fazem, então está tudo conflitando ali. É, olha só. Essa é uma dica importante, hein? E aí, tem mais? O micro-ondas do vizinho pode atrapalhar o teu sinal. Não chega tanto. Chega lá do vizinho e pergunta qual é as frequências. Qual que mais? Assim, a senha, né? É importante ter uma senha segura, porque não adianta tu ter um sinal bom e alguém entrar na tua rede e roubar tua... A senha tem um, dois, três. É. Assim, o apartamento do Z16A. O problema não é esse. Às vezes o cara tem até uma senha muito boa, só que daí chega um amigo teu lá e daí tem aqueles appzinhos de compartilhar a senha com... Não, mas aí tu botou uma senha web. Hã? Porque senão... Aí tu botou uma senha... É, aí tem essa outra história daí, né? O tipo da criptografia da senha, seleciona qualquer outra criptografia que não seja a WEP. Essa aí é muito fraca, é muito fácil de quebrar. Aí as outras ele vai ter que se empenhar para quebrar. Essa é uma boa coisa. E daí se ele conseguir, mérito dele, né? Deixa ele usar. É que assim, tem gente que tem no celular aquele app que compartilha senha de locais. Ele chega na tua casa, amigo teu, diz assim, qual é a tua senha para eu usar? Ah, que internet, daí tu dá a senha para o cara, mas tu não sabe que ele tem lá aquele app lá que compartilha senha com outros. Ele é vizinho, ele é vizinho, por exemplo. É o teu vizinho? Não, não. Eu vou na tua casa, eu peço, por exemplo, teu Wi-Fi. Tu convidou alguém para a tua casa para uma festa? Ele chega lá e diz assim, oh, me dá a tua senha para mim acessar. Aí tu dá a senha para ele. Sim. Só que no celular dele, ele tem aqueles appzinhos que compartilham senhas de locais com qualquer outro que tenha o mesmo app. Entendesse? Aí pronto, a tua senha vai para todo mundo. No lugar, tu seleciona no mapa e te dá, nesse mapa tu tem rede Wi-Fi e aqui. Tem, sim. Mostra lá, Wi-Fi do Wellington, você e etc. Aí, por exemplo, o vizinho vai usar? É? Vai todo mundo usar. Todo mundo. Se tiver lá o redoríssimo, é um pipim. E uma outra dica interessante, bem interessante, que é o firmware alternativo. Então, tem dois sites, o OpenWRT e o DDWRT, são sites que fabricam firmwares de roteador Wi-Fi alternativo. Então, com esses firmwares, tu tens algum controle maior do que o software padrão do fabricante do roteador. Tu consegue fazer controle, inclusive, de acesso dos sites que vão acessar, intensidade do sinal que vai emitir pela antena. Esse firmware aqui é... Poderoso. Poderoso. Aí, só tem que ir antes de comprar o roteador, entrar no site e ver se comprar um compatível. É, para o Rodrigo é muito simples. É bem simples, é tudo web, é só ir clicando. Tem que fazer um... Um PowerPoint desse negócio. Um video-aula desse negócio. O Rodrigo acha da dica que é aquela que se o cara for lá mexer, o cara fizer o negócio errado, acabou, acabou comigo. É uma alegria e uma tristeza. Acabou com o wireless do cara. É uma alegria e uma tristeza. A alegria e o cara ficar sabendo que ele tem alternativa. Agora, como fazer, não é bem... Ele chega em casa, pá, feliz da vida. Vou melhorar o meu Wi-Fi. Vai lá e acaba com tudo. Fica sem Wi-Fi. E outra coisa difícil é agendar algum horário para ele... Ah, isso é outro problema também. Isso aí é o cara concorrido. Então vamos lá em casa resolver esse problema. Não tem nada. Acabou, Rodrigo? Acabou. Não, tem mais um detalhe. Ah, mais um detalhe. Outra coisa que atrapalha o Wi-Fi. Papagaio. Papagaio em casa. Papagaio? O cara tem uma casa de dois andares, não pega no quarto, tem um papagaio. Papagaio atrapalha o... É o papagaio em casa. É o louro. O louro, ele é o papagaio. Hã? Não é que o cara sobrevive com o papagaio. Se falar assim, se falar assim pro papagaio, vai contar pra todo mundo, né? Não pode falar. Tá bom, então, professor Ciro. Rodrigo, né? Rodrigo, é que vocês estão parecidos com essa barba ali. Obrigado. E agora vamos ver mais sobre a SCI, que é especialista em tecnologias para empresas contábeis. Confira aí. Oi, eu sou o Gui. Até eu que sou criança já sei. Os melhores sistemas para serviço de contabilidade são os nossos, da SCI Sistemas Contábeis. Os sistemas da SCI atendem toda a área contábil, fiscal e de RH, inclusive com ferramentas inéditas para o E-Social. Pensando no futuro, investimos em tecnologia web desde 2005, quando eu nem era nascido. E os clientes SCI têm atendimento local em todas as regiões de atuação. São 9 mil clientes e 100 mil usuários. Por isso, quem compara, vem pra SCI. Hashtag fica a dica. E agora chegou a hora de ver o que a Brenda Celos preparou pra gente essa semana. Confira aí. Oi, oi, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vim falar de um aplicativo que tá bombando, que é o Snapchat. E como você pode usar ele como uma ferramenta de negócios. O aplicativo ainda não é considerado um canal comum em promoção de marketing. Mas as empresas têm visto o Snapchat como uma forma de conectar ainda mais com o seu público. Depois de ter baixado o aplicativo na Apple Store ou na Google Play e ter feito sua conta, tá na hora de me seguir pelo vídeo e ver os recursos que o aplicativo oferece. Logo na primeira página, você tem essa bola maior, que é a câmera, onde você pode tirar fotos e postá-las com até 10 segundos, ou você pode fazer vídeos e postá-los com até 12 segundos. Aqui em cima desse fantasminha, você adiciona os amigos, vê quem te adicionou, adiciona o seu nome, enfim. Nesse balãozinho de fala, você pode ver quem te mandou o Snap e respondê-los em chat, ligações e muito mais. Nessas três bolinhas menores, você pode ver a sua história, que são vídeos ou fotos que você coloca que ficam aparecendo para seus amigos por 24 horas. E ver as histórias de todos os seus contatos no Snapchat. Agora que vocês já aprenderam mais ou menos o básico desse aplicativo, eu vou mostrar algumas coisas mais que você pode fazer para facilitar na hora que você for divulgar a sua empresa. Na tela principal, nessa bolinha de baixo, você pode mandar uma foto da sua galeria para outro usuário ou deixar pública, como eu disse, por 24 horas para todos os seus amigos. Depois de fazer um vídeo ou uma foto, o aplicativo te dá a opção de pôr emojis e te escrever e desenhar na tela. Esse recurso é ótimo para postar divulgação. E agora a grande pergunta, como divulgar a minha empresa pelo Snapchat? O primeiro passo é se conectar com o seu público. Então divulgue seu nome de Snapchat nas outras redes sociais da sua empresa, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, para o seu público ficar sabendo que você chegou nessa nova rede. Agora que você já tem amigos, é hora de postar um conteúdo diferenciado do que você já posta em todas as suas outras redes da sua empresa. E seus seguidores querem vir além do que você posta na fanpage da sua empresa, no Facebook, por exemplo. Faça promoções e divulgue cupons de desconto pelo Snapchat. Essa é uma dica infalível para gerar tráfego para essa rede social. E por fim, se possível, mostre um pouco do cotidiano da sua empresa. Isso fortalece muito o relacionamento com o público. E nessa era, todo mundo gosta de ver um pouquinho dos bastidores. E foi isso. Essa rede social é incrível. Eu adoro seguir as empresas nela. Eu fico por dentro das promoções, dos novos produtos, do dia a dia da empresa e muito mais. Se você gostou dessa matéria, não se esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube para mais vídeos como esse. youtube.com.br Até a próxima! Valeu, Brenda! E se você ainda não se cadastrou no nosso site, acesse o hstv.com.br Vá no link, cadastre-se e faça parte da turma do Rádio Soft. E deixe os seus comentários. Vamos ver. Vamos agora para uma breve pausa. Não sai daí. A gente volta já já com mais Rádio Soft. A gente volta já com mais Rádio Soft Boys. A gente volta já com mais Rádio Soft.